Bem, meus amigos, durante o nosso curso, nós falamos sobre o gestaumpublicagov.br A importância, a necessidade de implantar esse modelo, quais os benefícios que ele traz para a gestão pública visando o melhoramento da gestão, profissionalizando todo o processo. Mas vai chegar o momento da discussão, depois da aplicação dos módulos, de discutir quais ações necessárias na prática que possam fazer diferença na gestão pública. Eu fiz aqui um apanhado de propostas de planos de melhoria, experiências que já acontecem no estado de Mato Grosso do Sul e que fazem muita diferença. Claro que você vai discutir também o processo de melhoria interna, os processos internos de melhoria. Mas essa proposta, que tem um viés técnico e político, e que dá muita visibilidade, inclusive para os gestores, de ir visando oportunidade de emprego, melhoria da vida das pessoas, beneficiando diretamente a população. E com isso também, como são processos e projetos de fomento, incrementar também a receita do município. Então vamos falar um pouquinho sobre os planos de melhoria. E depois, cada um deles especificamente, vai ter um videoaula específico de cada proposta. Então veja bem, como é que você vai acessar esse plano de melhoria? O portal TransfereGov, esse portal que nós já trabalhamos desde o início do curso, ao abrir o portal, você vai rolar a barra da direita, até chegar em modelo de governança e gestão. Você clica em modelo de governança e gestão, esse é o painel que vai abrir, e você vai clicar sobre o modelo, onde detalha o que é o modelo de gestão pública gov.br. Aqui você tem todo o detalhamento, dos benefícios, do objetivo, nós já falamos isso durante o nosso curso, e o que importa agora é você abrir esses dois modelos, esses dois documentos, modelo de governança e gestão, que vai detalhar para você o que é o modelo, e depois o guia da aplicação dos 100 pontos. Esse é o manual, que fala sobre o modelo em detalhes, composto de 31 páginas, aqui tem todo o sumário, de cada assunto, que vai ser tratado nesse manual, mas eu convido você, antes de aplicar esse modelo aí, no seu município, no seu estado, dá uma lida geral, nesse manual. E depois você vai abrir um manual composto de 47 páginas, que na verdade é o guia do instrumento de maturidade da gestão. E bem aqui, na página 30 e 32, você tem planos de melhoria da gestão, e elaboração dos planos de melhoria. E aqui eu dou um apoio para vocês, apresentando algumas propostas, que vocês podem estar inserindo, claro que de acordo com a realidade de cada município, e possa fazer diferença na gestão pública, aí do seu município. Elaboração dos planos de melhoria. Veja bem, como nós estamos falando de desenvolvimento, nós precisamos discutir esse processo, com as pessoas realmente que estão envolvidas no processo. O modelo, ele nos dá uma proposta, que é seguir a metodologia do 5W2H, que na verdade é um checklist de atividades específicas, que devem ser desenvolvidas, com o máximo de clareza, e óbvio, com todos os envolvidos. E algumas perguntas, o 5W nos apresenta, o que será feito? Claro, depois de discutindo toda a sua realidade, e fazendo um diagnóstico. Por que será feito? Perguntas que você tem que fazer para os participantes. Onde será feito? Quando será feito? E por quem será feito? E no final 2H, tem a seguinte pergunta, como será feito? E quanto vai custar isso? Tudo isso na discussão. Minha gente, as propostas devem ser construídas com diversos olhares, que possam expressar a vontade coletiva, respeitando o conhecimento de todos, e no final, visando otimizar os recursos públicos. Todos os projetos e propostas, que não são discutidas, que saem da cabeça de um único indivíduo, com toda certeza, vai ter falhas. Quanto mais pessoas você envolver, quanto mais olhares, quanto mais expertise, você agregar na discussão dos seus projetos, o erro é menor. O risco de errar é menor. Mesmo assim, você corre risco de erro. Mas é bem melhor. Bem menor. E óbvio, se tiver erros e falhas, que todos possam se responsabilizar, avaliar e procurar outras formas de fazê-lo. Mas é preciso discutir o processo. Eu vejo muitas falhas de projetos, porque não colocaram olhares. As pessoas egoístas fizeram sozinhas, sem agregar valores de discussão, avaliando expertise, experiência e saberes de todos aqueles que possam estar contribuindo com esse processo. Essa orientação está exatamente na página 32 desse manual. Eu fiz aqui dois exemplos, para que nós possamos refletir. Isso aqui é a ponte do Rio Paraguai, em Columar. Uma obra monumental. quando você coloca em plenárias, para avaliar. Todas as avaliações são altamente positivas. Mas quando você traz para o campo técnico, discussão e avaliar contexto, você percebe que ela foi construída em um cenário que está se desenvolvendo muito, lá no Pantanal, porque essa ponte é construída lá no Pantanal, que é a atividade do turismo. Quando você coloca a atividade do turismo, pensando na necessidade do turista, que utiliza essa ponte, eu pergunto a vocês, e está aí um desafio, onde é que o turista pode parar para fazer aqui uma bela imagem, um vídeo, transmitir aí para suas famílias, colocar na rede social, ajudar a divulgar o Pantanal. Ele não tem como parar aqui em cima. Porque o olhar do turismo, ou de um profissional, que entende da atividade do turismo, não foi colocado na hora de discutir o projeto. tivesse aqui pelo menos um recuo, um estacionamento aqui com banco, algo parecido, para que o turista estacionasse o seu carro, apreciasse a paisagem, que ela é belíssima, e dali tirasse as suas imagens. Então veja bem, por que que essa falha aconteceu? Porque ela foi feita por técnicos ou profissionais, embora extremamente competentes, mas não com olhares de outras áreas correlatas que podiam estar sendo colocadas. Eu pergunto ainda, e mais um questionamento, o que que esse estacionamento, esse recuo, poderia trazer de volume de recurso? Comparando que é uma obra que se gastou milhões para construir. Às vezes, nenhum valor agregado financeiro. Ou que se fosse colocar algum valor financeiro, comparando com a estrutura toda da ponta, e o benefício que esse pequeno volume financeiro podia trazer, seria muito maior quando você avalia o custo-benefício. Então é preciso, para não ter falhas, colocar o maior número de olhares possíveis nas iniciativas aí das propostas de melhorias de vocês. Uma outra reflexão, se eu colocar para ser discutido, que é a rodovia que está acabando de terminar, que é do quilômetro 21 em Bonito. Quantos olhares foram colocados aqui? Por exemplo, a gente sabe que lá é conhecida como estrada do turismo, rodovia do turismo, e a atividade do turismo tem várias modalidades esportivas, o ciclismo, por exemplo, que é uma atividade que hoje é praticada por uma classe muito seleta de pessoas com recurso, as bicicletas hoje custam muito caro, e mais o custo do deslocamento, manutenção, enfim, de todos os ciclistas que percorrem todo o Brasil. Obviamente que seria uma das atividades que pudesse ser desenvolvida e utilizar essa estrada, porque tem uma beleza cênica fantástica, está ali próximo a Bonito, 15º ano consecutivo, o melhor destino de actoria do Brasil, bem lá na Serra da Bodoquena. Agora eu pergunto, como que o ciclista, por exemplo, vai utilizar essa estrada? se não foi pensado no ciclista? Pensou simplesmente no automóvel, no escoamento da produção, muito menos no turismo. Como que o turista vai atravessar essa ponte? Como que ele vai, aqui, por exemplo, ele tem até um recuo na rodovia, mas e o restante? Agora, quando você traz isso para a discussão, envolvendo profissionais especializados, quais seriam as propostas que pudessem estar sendo proposto? e também outros olhares que a gente vai envolver no processo, poderia também ter outras propostas. Coloquei aqui alguns exemplos. A ponte e estrada. Cadê o espaço para o ciclista? Mirantes para fotografias, onde eles estão? Recuos para estacionamento, onde? Pontos de apoio com banheiro, pelo menos, internet satélite. Hoje, qualquer antena de internet satélite, você pode propiciar ao turista um ponto de apoio bem construído, com valores simbólicos, para que ele possa fazer vídeo ao vivo, conversar com a família, transmitir na rede social aquele potencial de bonito, que é fantástico. Isso durante 24 horas, com custo muito pequeno. Então, quando você põe outros olhares para discutir os projetos, você consegue otimizar melhor o recurso público. E as suas entregas, com certeza, vão ser muito mais benéficas à sociedade, que é o objetivo. E otimizando aí também o recurso público. Espero que essas propostas tenham sido interessantes para vocês. E para finalizar, eu deixei aqui uma relação, e depois cada proposta dessa tem um vídeo, que é as propostas de plano de melhoria para incrementar o gestão público, a gov.br. Laboratório de educação formal, a nossa educação precisa de laboratório, precisa de prática, porque o objetivo da educação é integrar o indivíduo à sociedade produtiva. E para isso, ele precisa vivenciar na prática a importância que é, e a necessidade que ele tem de agregar a parte conceitual, a parte teórica, que ele aprende em sala de aula, a parte prática. Esse laboratório de educação formal, ele tem um viés muito voltado para a educação ambiental, e lá você vai ver no vídeo, em detalhes, como é que poderia funcionar esse laboratório de educação formal. Adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, pôr os municípios do Brasil aderiram, e faz muita diferença na hora que você vai disputar recursos, principalmente de chamadas públicas, para atender essa área da igualdade racial, que é extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios, e dando oportunidade a mais pessoas que precisam de políticas públicas adequadas para serem úteis e serem integrados realmente na sociedade promissiva. O vídeo vai mostrar em detalhes como é que nós fizemos isso na cidade de Bataguaçu, e os resultados que lá aconteceram. Aproveitamento de resíduo da construção civil, a maior reclamação dos prefeitos, o que fazer com o resíduo da construção civil, o resíduo normal, que é o lixo, ele já, às vezes, lá tem um aterro sanitário, ou ele já fez um aproveitamento de reciclagem desse lixo, ele consegue aproveitar. E o resíduo da construção civil, que ainda são jogados nas vossorocas e na beira de estrada, o que fazer com ele? Então, essa é uma proposta extremamente viável, que eu tenho certeza que você vai gostar, e aí você é prefeito, você é vereador, você é deputado, você é governador, possa estar utilizando dessa proposta para resolver e solucionar de uma vez por todas o problema do resíduo da construção civil aí do seu município ou do seu estado. Bolsa de Arrendamento, às vezes, é preciso o poder público entrar em algum momento onde você possa otimizar o potencial que você tem. Às vezes, terras improdutivas, porque já se plantou muito tempo, principalmente numa pecuária extensiva e racional, sem reforma de pastagens, hoje elas estão aí ociosas, ocupando espaço, com volumes de recurso agregado enorme, porque são os valores da terra nua, hoje está muito caro, mas você pode agregar valores integrando e aproximando tanto a demanda do arrendatário, quanto a demanda de quem tem terra para arrendar. Às vezes, você tem arrendatários que já estão em áreas pequenas, com estruturas para o agronegócio, por exemplo, com todo equipamento, máquinas, e às vezes ele precisa de expandir a sua área. Então, o poder público pode contribuir e montar essa bolsa de arrendamento e aproximar as duas demandas, tanto aquela que precisa da terra para arrendar, quanto aquele que tem uma terra ociosa que possa estar arrendando. Isso vem agregar valores à economia do município, gerar emprego, renda, oportunidade, enfim, eu acho que seria um bom estar para o município, muito bom. Caminhadas na Natureza, é um projeto do Anda Brasil, já acontece em muitos estados brasileiros, os resultados são altamente satisfatórios e a gente apresenta lá também um vídeo com essa proposta de caminhadas na natureza. Todo município já tem os caminhantes, as pessoas normalmente caminham, mas seria interessante formalizar essas caminhadas, transformá-las realmente num evento que integra toda a comunidade na realização deste evento. Veja o vídeo que você vai gostar da proposta. Centro referencial da cultura terrena, a cultura indígena hoje é um dos principais diferenciais para explorar a atividade do turismo e muitas das vezes ela não é vista com todo esse diferencial. É um produto ímpar que possa ser comercializado em todo o mundo, mas é preciso preparar para que eles possam realmente serem integrados no processo da atividade do turismo, otimizar a cultura de cada um que são fantásticas. Eu vejo que o centro referencial possa ser não só da cultura terrena, mas de outras etnias, possa ser o centro de referência mesmo para vender os produtos e serviços dessas culturas indígenas que são fantásticas, espalhadas por todo o Brasil. Contrato de gestão do governo de INES, nós temos uma experiência ímpar onde, num arranjo de qualquer gestão pública, tanto de município de Estado, você tem lá vários partidos, são parceiros, cada um tem o seu objetivo, mas você pode integrá-los no único objetivo que é o plano de governo dos prefeitos e dos governos através dos contratos de gestão, onde todo mundo fala a mesma língua e se compromete dentro de um prazo e com indicadores a propiciar entregas para a população. Uma formalização de um contrato entre os secretários e o próprio governo. Vocês vão ver essa experiência aqui de Mato Grosso exitosa que está dando muito certo, que já foi implantada há nove anos. Implantação do Instituto Mirim, é preciso formalizar e organizar a questão da geração de emprego do menor, caso contrário, ele entra dentro de um processo ilegal. Então, como menor aprendiz, o Instituto Mirim pode capacitar, preparar o indivíduo, integrá-lo à sociedade produtiva, no mundo empresarial, além de ser um grande aprendizado para ele, que também já está estudando, futuramente ele já vai ter que estar preparado para desenvolver atividades da própria profissão ou daquelas áreas que ele sonha em realizar. implantação mercado virtual, está muito em moda hoje as compras virtuais, está crescendo muito esse mercado, então eu vejo que seria uma solução para as prefeituras fazer a coordenação do processo através de cooperativa, através de associações e otimizar todo o potencial que tem, tanto de artesanato, trabalhos manuais, a própria produção do agronegócio, dos pequenos produtores e transformar no mercado não só presencial, mas também um mercado virtual aproveitar e otimizar a internet para vender para todo o Brasil e para todo mundo. Você vai dar uma olhadinha no nosso vídeo que tem essa proposta lá. Metodologia de enfoque participativo, quando nós falamos que tem que envolver todos no processo, aqui nós damos também uma proposta de metodologia de integrar as pessoas, de valorizar os saberes, que saber é o principal produto de cada um, de cada profissional. Então, essa é uma metodologia que você consegue unir esses saberes, integrá-los no único objetivo, discutir os processos juntos, tomar decisões juntos, assumir responsabilidade junto, então a metodologia do enfoque participativo vai mostrar muito bem isso. E por final, o plenarinho, que também faz parte do processo formal de educação, é uma política pública do próprio Congresso Nacional e que tem muitos resultados a nível nacional, o plenarinho, eu vou contar em detalhes para você, como é que é essa política pública do governo federal, que você pode integrar na política pública dos municípios, integrá-la também na política pública dos estados. Eu tenho certeza que a educação do seu município, do seu estado, vai agradecer muito você conseguindo integrar essa política pública. E no vídeo-aula, a gente vai apresentar isso em detalhes, o que é o plenarinho, como é que você faz parte dele, como é que você adere e quais os resultados que ele pode dar aí para o seu município. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Mas antes disso, não deixe de assistir os nossos vídeo-aula das propostas de planos de melhoria para incrementar o gestão publica gov.br aí no seu município. Seja bem-vindo!